Oi, turminha! Estamos aqui para mais uma aula, essa aula de contação de história. E hoje nós vamos falar de uma data muito importante que já passou, que foi dia 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado para homenagear Monteiro Robato, um dos maiores escritores de literatura infantil do Brasil. Isso mesmo! E uma de suas personagens mais famosas é uma bonequinha falante. E ela está aqui na nossa sala, ó, todos os dias, desde o início das nossas aulas. Vocês sabem quem é? Eu vou te dar uma dica. Ela está aqui do meu lado e ela mora no sítio do Pica-Pau Amarelo, junto com o Visconde de Sabugosa e todos os outros personagens que também foi criado pelo nosso famoso escritor Monteiro Lobato. E para continuar essa nossa atividade, a Pro vai contar uma fábula do Monteiro Lobato para vocês. Bom, e essa fábula, o nome dela se chama A Corrida dos Sapinhos. Então vamos lá para a nossa história. A Pro vai colocar aqui para vocês, tá bom? Era uma vez uma corrida de sapinhos. Eles tinham que subir uma grande ladeira e do lado havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia, não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles que continuava subindo. E a multidão aclamar, não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu. E quando foram perguntar ao sapinho, como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história, quando queremos fazer alguma coisa que precisa de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja surdo aos apelos negativos. E aí, quem gostou dessa nossa fábula? Ah, eu gostei muito dessa fábula de Monteiro Lobato. Agora, turminha, pra gente dar continuidade na nossa atividade, na nossa contação de história, vocês vão pedir pra mamãe pegar o livro, a apostila, Brincando com Natureza e Sociedade. E abrir na página 123. Nessa página aqui, ó. Tá vendo? E aqui, nós vamos destacar as partes de uma personagem muito importante que a Prô falou lá no começo da história. Quem é? Isso! E, ó, é essa menininha aqui. E nós vamos montar a bonequinha, a Emília, lá na nossa atividade. Aqui, ó. Nessa, nesse espaço aqui em branco. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Dessa fábula de Monteiro Lobato. E lembrando que é muito importante a gente prestar atenção, ouvir histórias. Ler é muito bom. Ler faz a nossa imaginação flutuar. A gente pode viajar aqui mesmo, né? Em um livro, em uma leitura. A gente pode estar em vários lugares. Tá bom? Então, ó, beijo no coração de vocês e até a próxima aula.